Momento chegando aqui a cidade do Crato, o bispo Dom Magnus Henrique chegando aqui a cidade do Crato nesse momento aqui na entrada da cidade do nosso município, você pode observar aí o bispo Dom Magnus chegando aqui nesse exato momento você acompanhando através aqui do blog do Gesso, nesse momento ele desce do carro aqui o bispo Dom Magnus chegando aqui ao nosso município Dom Magnus, juntamente com alguns padres aqui da nossa cidade chegando aqui a nossa cidade do Crato, recebendo aí o prefeito da cidade do Crato, cumprimentando da nossa primeira dama, juntamente com o vice-prefeito dos nossos padres da nossa Corelinha 1, da nossa cidade do Crato recebendo, conversando com a primeira dama do município a primeira dama está aberta aí, as fãs ao nosso bispo Diocesano você está acompanhando a chegada do novo bispo aqui da cidade do Crato, Dom Magnus Henrique bispo agora da Diocese do Crato você está acompanhando através do blog do Gesso aqui da cidade do Crato conversando ali com o prefeito municipal, Zé Ailton Brasil, também com o vice-prefeito conversando aqui recebendo ali com o prefeito dos padres da Corelinha 1, ao clare de Diocesano, pelas porcinas...